Baby, eu não vou ligar essa noite Overtime, down de cloud Sentindo vazio de outro gol, uma tristeza Você sempre fala que isso é uma besteira Tristeza eu tô bebendo num copo de plástico Ela pensa que me engana com esse falso amor Melhor tu parar, não quero brigar Eu tenho uma coisa, acho que eu vou drogar Falsos amigos tão me ligando Sempre tem um plano, sempre me arrastando Mas na moral, eu não tô ligando Mas overtime virou pedra, oh, virou pedra, yeah Eu tava no QG, pulando pra cantar pra qualquer você Sem sentimento, você não quer me ter Sério, tinha escolhido você, yeah Baby, baby, me explica como eu sou crazy Me explica porque eu sou crazy Você não me ama Crazy, você não me ama Que ela mesmo não quer me seguir Pra�o Se ela não quer me seguir Ela tem um plano, sempre me Kará Se ela for contите, ela não quer interferir Se você era feliz Ela telah Zahl Ela é iodona, eu não querojar Eu sei, você masvideo você sabe Já tem um plantão, sempre meieß Tchau.